Fala galera, boas vindas ao canal, eu sou o Rabelo, tudo na paz aí, bora começando hoje um jogo aí de porradaria, cara The Combat Trips dos arcades aí, um jogo difícil, hein, cara Vou botar logo aqui uns 5 créditos aqui, mas não vai dar nem pro começo É um jogo da Tecnos de 1990 aí, ó, Tecnos Japão, bora começar Aí basicamente a gente tem 3 personagens, né, o Berserker, que é o Lourão, o Bulova, que é o Negão E o Blitz, que é esse cabeludão aqui, eu gosto de jogar com esse cabeludão, tá Ó, ato 1, bora lá Aqui basicamente você bate no botão 1 pra dar soco E bate no botão 2 também, só que pra dar chutes Aí tem o 2 pra frente também, aí você pode usar com o botão 1 ou botão 2 e faz seu voador aqui, beleza? Aí tem uns lances de você agarrar a galera, pegar as coisas Tipo, ó, quando o cara tá caído, se você chegar perto da perna dele, ó, você começa a fazer esse giratório aqui que causa bastante dano Ó, se você ficar com o cara caído ali de costas, se você ficar em cima dele, você pode tacar a cabeça dele no chão, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Esse aqui, ó Ó, eu ia fazendo aqui, só que deu errado Olha, eu tô arremessando o cara sem querer Agora é o chefe, cara, ó Ali no HUD é simples, é só o nosso like ali em forma de número, né, tá em 121, a fotinha do personagem Aí ali do outro lado o espaço pro segundo jogador Lá no cantinho, a contagem de créditos Quando o nosso life chegar a zero Aí a gente ainda pode se virar um pouquinho, mesmo com o life zerado Só não pode cair Aí se você cai Ó, o lance que eu tava falando lá, ó Você pode ficar fazendo isso aí, cara Sacando a cabeça do negro no chão Dá pra agarrar a galera também, fazer tipo um Tipo um, como é que se diz? Bater a cabeça dos caras, estilo Batman Returns Caramba Calma aí, meu irmão Calma, pô Eita, bicho, é só um casco, né Toma Ó, quando você tentar agarrar ele, ele não deixa não Os chefes não deixam não, ele sai vazando de fininha ali, ó Não dá não, cara Dá pra pisar nele, na verdade Mas pra agarrar não dá não Pra aquele agarrão de pé Toma, miséria Chutei a costela do gordinho ali, mano Olha pra cima Ato 1 Concluído, né Terminado Agora eu moro pro ato 2 Ato 2, bora Ó, isso aqui se você tentar empurrar ali Fazer aquele arremesso ali Não funciona contra os palhaços Porque eles caem em pé Meio que estilo Street of Rage Missão em pé Ó, matou Que ali o like zerou e eu caí Ó lá O lance de pegar a cabeça dos caras Bater e chocar um com o outro Parece que é com o botão 2 no meio da galera Entre dois caras O carro de corrida aqui você pode usar também pra atacar na galera Vê se tem mais alguma coisa pra pegar Acho que do outro lado deve ter Ah, dá pra fazer com o botão 1 também, ó Não é só com dois não Basta estar entre os caras Isso aí mata rapidinho também Tem umas manhas boas, cara Só que nem sempre funciona Vem, meu irmão Aparece Toma Quebrar aqui a tropa dele E já foi subindo ali, ó A gente vai enfrentar ele lá em cima Agora a gente vai subindo também, ó Pra poder pegar ele Só que Vai ter uns andares Peraí Caramba, eu vou ficar chutando a galera Ó, pra esses pisões aí E chutões nas costelas da galera É com dois quando ele tá caído Botão dois E aquela tacada da cabeça dele no chão Que eu tô tacando É com o botão 1 E agarram de perna também no 1 Toma Você pisa em cima do cara O cara Só volta a vomitar tudo ali Você roda ele também Pros lados ali E quando ele se levanta Chega e fica tonto Ó lá Ele se levanta todo tonto Bora lá, bora lá Agora é o chefe Com fogo Ele é brabo Mas ainda dá até pra dar um jeito O negócio é quando ele começa a rodar Olha aí, ó Começa a rodar igual uma luta Aí ferra Peraí Ó lá, cara Ele ficou maluco ali rodando Peraí Aê, pô Deixa eu fazer minha voadora em paz aqui Oh, miséria Aê, foi Cara, se ele chutar ele Quando ele tá caído ali nas costelas Mata mais rápido, tá? É uma manha boa aí Cara, tem uma versão pra Super Nintendo também Só que aí, obviamente É bem mais difícil Porque aqui, pelo menos Você tem ainda Vamos ir botando os créditos, né? Lá não, cara Lá Enxerrei, ó Lá Você só tem PSQ5 Continua e só Aí pronto Bem mais difícil, cara Tem que manjar muito Pra zerar a versão de Super Nintendo Eu tenho umas manhas Mas eu consigo zerar o Super Nintendo Não Não, eu tenho que treinar Porque tem uns chefes Que são muito Chatos, cara Muito ruim de você pegar Esse aqui já tá tonto Ó Você tem que pegar eles na voadora Porque senão eles ficam Ó lá Ou então você Sai girando um em cima do outro Aqui Cadê o outro que caiu? Aí, cara Eles vêm de uma vez Pra cima de você Peraí Toma, desgraçado Mais dois, né? E doa mãe Já vem correndo Batendo na gente, cara Tem que ser voadora Não tem jeito Aí Morre Desgraça Beleza Agora a gente desce Agora a gente vai enfrentar Um Malucozão aqui Da marreta Meu irmão Só que tem uma gangue dele ainda Aproveitar aqui E lançar sempre um contra os outros É a melhor manha que tem do jogo Só que Nossa, você conseguiu fazer De O tempo que precisa, né? Ó lá Você tanto mata os caras rápido Como acerta um monte De uma vez E aí, galera Pra caramba, hein? Aí Vai rodando Sai rodando Igual a pirueta Aí Deixar todo mundo enjoado Toma Morreu Agora é o chefe, cara Só que o chefe É uma apelação monstra Aí E ele aí Que tá na tela aí, ó O punkzão muito doido Aí com a marreta Muito olhoco Muito olhoco Eita, desgraçado Começou, né? Você tá Atacar a galera nele Rodando É Mas aí Tem horas Que você fica Emprensado ali Aqui Pegar pela perna Aqui, ó E sair rodando Aqui pra atacar nele Peraí Nossa, derrubar a galera Cara Ó O bicho fica doido Ali com a marreta Ó Apertando ele assim Mata rapidão Peraí Ô Desgraçado Ah, cara Eu fiquei tentando Pegar a galera ali Mas Fiquei tentando Pegar a galera Mas não tá dando Aqui, aqui Pega a perna Isso Pega a perna dele Pega a perna dele Aí Aí Boa E mais um Ó Ô Desgraçado Ele fica subindo Mudando de linha Toda hora Por isso que é ruim De ficar pegando ele Agora Aí Tá fraquejando Ó Morreu Ato 3 Finalizado Bora pro 4 Cara Aqui, cara Mesmo com a armanha A ideia é difícil Ah Você vê que Acabou 5 créditos Já botei mais ali Ato 4 Uma galera mais braba Já Toma Na hora que eu pisar O piste levantou Olha Olha O outro me atrapalhou De pisar No amigo dele Ali Isso aqui é amigo Pede você De levar uma pisada Nas costas Ali Pra Pra vomitar Botar tudo Pra fora Que tu comeu No dia Pisar daqui Peraí Ah Morreu já Deve mostrar Aqui Ó Agora o chefe Cara O chefe é o Justin Wind O cara Maluco Aqui Aqui Também Eu da galera Aqui Pra ver Se pega pelas pernas E tira Pra cortar ele Lá A mãe É sempre Essa Só que Nem sempre Funciona Ó lá A gente Começa A endoidar Aqui É Freud Esse cara Aqui Também A gente Pega Só No Sabacu Ó Largou Machado Peraí 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 Felô Ai Desgraçado Peraí Ixi Peraí Aí Tem que ser Na voadora Aqui Se eu derrubar Ele Beleza Ó O pichado É duro Na queda Ó lá Peraí 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 Ele fica dançando Com a gente Peraí Fela De uma ego Peraí Peraí Meu irmão Aí Ó Ixi Eu chutasse Com a estrela Ele Honra Tirou Trinta De life Cara Que assalto É esse Peraí Ah Desgraçado Cara Chuta 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 Aí Nossa Pegar Em cima Do cara Pra poder Matar Rápido Porque se não Não dá Não O bicho Fica só Na apelação Monstro Ali Esse jogo Aqui Cara É difícil Mano Você pegar Ele Assim Pra zerar O Super Nintendo Mesmo Você solva Pra zerar Isso aqui Ele Não quer Saber Não Cara Ele Ferra O jogador Mesmo Sem pena Peraí Peraí Começar A girar Com o espião Aqui E aqui A galera Pra caramba Pegar Outros Guardinhas Eita 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 Linsera Toma Bicho Uma peixeira Zona Ali Pronto Agora A gente vai Pro outro lado Aqui E já Pegar Um Elevador Vai Tem Uns Carinhas Aqui Dentro Ó Ó Lá Você só Pega Eles Dois Aqui Naquela Manha Bater A cabeça É Nesse lugarzinho Reimprensado A gente Roda Eles Mesmo Mas Ele Cai Em cima De Mi Mesmo Eu Rodo É Mó Doideira Mó Doideira Você Roda O Cara Vai Daí Maluco Agora Acho Que Vem Mais Uma Onda Aí Depois Já O Chefe Home 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 Toma! Vai pra lá. É outro elevador, no caso. É, outro elevador. 45º ali, é? É uma desgraça. Acho que agora a gente já vai sair na sala do chefe lá. O bandidão. Só que tem uns detalhes aí, né, cara? Não é só simplesmente agora a gente pegar o bandidão, não. O bicho é esperto, ó. E o bicho ainda vaza de boa ali. Ai, ai, ai. Uma pecheirada no bucho, meu irmão. Aí. Pega a perna do cara. Oxi. Aí também, irmão. Ah! Cara, que dramado. Ó, agora a gente vai subindo ali, ó. Só que aqui, ó. Na parte aqui do... Superior aqui, o cara já vai vazar, meu irmão. Aí vai ter mais uma fase depois. Agora a gente vai ter que enfrentar essa desgraça aqui, ó. Achei que é a pé. Lampo só, viu? Pera aí. Tá puxar a perna do cara? Ah, não deu. Puxa a perna do cara, meu irmão. Isso. Pronto. Assim a gente mata ele rapidinho. Puxa a perna do cara. Falhou. Pera aí. Tem mais um guardinha só. É isso também, irmão. Esse bicho aqui é... É foda, hein. Não consegui acertar muito a galera nele. Pera aí. Pode ficar atirando. Ó, agora quando ele fica se levantando com essa mochila aí, a jato. Esse jato das costas. Fica mais fácil, porque agora eu fico pegando ele na voadora, ó. É ruim que às vezes pare em cima de mim, mas... Se ele ficar só nessa daí, ele tá lascado já. Ixi, foi só falar, né? Aí. Não pode sair da minha linha. Ô, desgraçado. Pera aí. Aê. Boa. Chutão na costela, meu irmão. Ato 5 concluído. Agora bora pra última, cara. Nessa última aqui vai ter um boss rush. E vai ter... A surpresa aí, tá? Plot twist aí. Bora lá. Ato 6. Batalha final. Ah, chega naquela. É, tô sem like já. Parece o cara de esqueleto com banana, meu irmão. Que ele dali, ó. Toma. É, agora é foda, cara. Eita, o bicho tá doido pra me derrubar. Calma. Ali já deixou ele quase morto. Aê, boa. É o chute na costela que é... Que é o sucesso aqui pra me matar rápido. É louco, meu irmão. Se não é isso aqui, isso você... É, é brabo demais. Doideira demais. Pera aí, pera aí. Derrubar os caras, meu irmão. Pegar nas pernas. Não tá dando certo. Aqui eles me estão deixando. Ó. Acerta o chefe. Acerta a galera do outro lado. Morra aí. Toma. Toma aí. Pera aí. Na manha. É, agora começou a endoidar. Chute na... É. Chute na... Na costela dele assim tiver a chance. É, ainda tá... Ainda tá... Demorando pra... Aliás, ele tá... Se levantando rápido. Não tá dando certo. Pega ele ainda no chão, não. Toma aí. Aí já... Aí. Ainda não, cara. Caramba. Aê. Boa. Agora é o... O próximo lá. O punch lá, ó. O punch desgraçado. Pega a galera aqui nas pernas, meu irmão. E fazer a miséria. É, o Freud é isso aí. Você bate nele, eu te bate e volta. Aí não adianta. Olha, cara. Cara, desgrato, né? Olha, cara. Nossa, derrubar ele, cara. Depois que você derrubar... Caramba, o bicho tá... O bicho tá foda. Não consegui aproveitar muito a galera pra atacar nele. Tu é doido. Sai daí. Aí. Aê. Nossa, derrubado. Depois derrubou... Chutando as costelas, acabou. Sai rodando a galera aí. Puxa o pé do cara. Peguei pra cabeça do cara. Pera aí. Ah, meu irmão. Tem que pegar o cara. Pega a perna do cara. Isso, isso. Isso. Aê, garoto. Agora sim. Calma. Me desgramenta. Caramba, bicho. Ele sempre tem que dar um golpezinho em você, né? Miserável. Olha. Não precisa derrubar também. Não precisa derrubar. Calma. Calma pra derrubar. Aí. Oh. O bicho levantou bem na hora. Ah. Cai e perdi. Meu irmão, eu tô te falando. Nossa, você que é muito doido. Pera aí. Agora. Palma. Palma. Desgraçado. Agora é o robô. Tá emendando um em cima do outro. O bagulho é louco. Pera aí, pera aí. A perna do cara aqui. Aí. Boa. Pega o outro aqui. O outro aqui. Ai. Ai, não deixou não. Aqui, aqui, aqui. Aí. Caramba. Nossa, que bichapela pra esses tiros também, né, mano? Foda. A gente tem uma peixeira no outro braço ali. Não é de robô. Depois que ele cair, meu irmão. Ah. Nossa, cair, né? Aí. Toma. Toma mais. Ué. Toma. 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 Ah, desgraçado. Bicho. Está foda, hein? Pera aí. Pera aí, meu irmão. Agora. Toma, peste. Tem que quebrar o bicho, tá na malandragem. Olha o chefão ali, ó. Plot twist, meu irmão. Não era o chefão verdadeiro. Ele até era. Mas foi manipulado ali, ó. No final, levou só uma por trás ali. Que atravessou ele ali. O chefão quem é, ó. Essa mulher é doida aqui, meu irmão. E a bicha é uma apelação só. Não deixa nem você encostar nela direito. Tem que tomar uma boa distância, cara. Pra bater nela, viu? O que, ô. Né? Você é doido. Olha. Olha isso. Não, cara. É... O jogo é... É muito roubado, mano. Talvez se eu ficar alternando entre soco e chute. Aí se dá mais resultado. É... É... Não tem jeito, não. Sei que manha é melhor usar contra ela, não. Pelo menos contra ela é mais difícil. Olha, cara. Ela sempre bate primeiro. Ah... Aí... Aí não dá, né, cara? Olha. Olha, fraquejou ali. Pera aí. Puts. Puts, cara. Aí. Boa. Olha isso. Faltava um voador, ó. Cara, e tá aí. Esse aí foi o combatrips, meu irmão. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as novidades. Tem vídeo toda quarta e sábado, às vezes oito horas, seis da noite, tá? Vídeo surpresa no meio da semana também aí e em outros horários mais tarde. A batalha acabou, eles desapareceram e ninguém sabe pra onde eles foram. Mas se a sombra da violência cair novamente sobre a cidade, pairar novamente sobre a cidade, eles retornarão. Cara, é um jogo dificílima aí. Eu tava querendo trazer um tempo aí a versão de Super Nintendo, ao ter que treinar muito pra trazer ela. Porque com cinco continues só, cara, zerar o jogo só nessa chefona aí já é difícil. Embora eu ache que mude alguns padrões também lá. Aí eu não sei se isso facilita ou dificulta ainda mais, né? Mas enfim, essa é a versão de arcade, cara. Espero que você tenha curtido aí de coração. Não se esquece de deixar essa força aí por meio da descrição. O sininho ativado pra não perder os próximos vídeos. E o seu like também que ajuda demais. Comente se você já conhecia, se você já zerou essa versão de Super Nintendo. Se você já conhecia o jogo, né? Também, de repente, vai que você nem conhecia ainda, né? Até aí, o jogo da Tecnos. E é isso aí. Valeu pela força. Tamo junto. E até a próxima. Show de bola, cara.